Olá, eu vou mandar de novo o Expresso Brasileiro pelo YouTube para toda Minas Gerais para que nós possamos unir em função do Clube Atlético Mineiro, do América Futebol Clube porque Minas Gerais é de primeira e espero que toda Minas Gerais esteja imbuída para que nossos dois tiros permaneçam na primeira. Força Galo, força Coelho! Lá por mês, de janeiro, de fevereiro, de rio, de janeiro, para passar o carnaval Em realenco eu não sou alcanente, em berço roxo não sou boca-tua e na baixada não sou turinente, aos pés do rito repitou eu não sou barco, eu sou o que sou, você é o que? Eu sou galo, eu sou sergo, eu sou coelho, eu sou coelho Eu sou caô, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio Vou pegar as pontes para que eu me sinta bem e rezar Que beleza, você se ladeia, fica no leão Passear em Copacabana deve ser tão bacana Barra da xixuca, jacaré, pá, 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 animais, é coisa de tema Barra da xixuca, jacaré, pá, 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 animais, é coisa de tema Tanto a maré, peço a turma, eu vou pra cá do fim Me ganhar na praia do sol, meu velho escoelho de minha sorte Vou passar pela ponta e vive o Titerói Não vou socer pela América nem pelo bambu Eu tenho time na minha terra natal Eu sou do Brasil, eu sou da América do Sul Eu sou do Brasil, 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 eu sou do Lá, polícia, gigantesca, periferia, portuguesa, gigantesca, batata, carnaval Em realento, eu não posso além Vida por ruta, eu não posso botar fogo E na roxada, eu não posso limer Ao pé do brilho, que é de dor Eu não sou o barco Eu sou o que sou E você é o que é Eu sou galo, eu sou coelho Eu sou coelho, eu sou coelho Eu sou galo, você é o que é Eu sou coelho, eu sou coelho Força galo, força coelho